Para nós é uma satisfação ter os nossos alunos e também os alunos do Colégio Amadeus recebendo o certificado de Cambridge hoje à noite. 100% dos alunos do Colégio Amadeus que se submeteram a esse exame foram aprovados. Isso mostra a eficiência desse programa que a cultura inglesa também implementou no Colégio Amadeus. Me ajudou muito porque eu tive muitas aulas e nessas aulas eu aprendi bastante. Me deu os ensinamentos para conseguir fazer a prova com facilidade e de forma tranquila, sabendo. Te agradeço ao diretor Paulo aqui que me abriu as portas do inglês aqui para mim, me ajudando, me assinando na sorte. Foi treinado muito do que a prova cobra, foi treinado a prova oral, que é bastante explicada, tem todas as nuances, as coisas que a pessoa tem que se ligar na hora. Sempre que eu tinha uma dúvida o professor me ajudava e sempre que eu tivesse uma dificuldade assim, sempre fui bem atendida. Eles foram com materiais a mais para sempre ajudar a gente a fazer a prova e também aprender o inglês cotidiano.